Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um unboxing de comprinhas do AliExpress E foi este papote que chegou pra mim hoje Eu não fui tributada Eu fui retirar ele hoje no correio Mas eu não fui tributada Como eu já falei, eu peço Posta, restante, pedido, então eu retiro no correio Tá ok? Aqui colocou como gift Presente, não sei se vai dar pra vocês verem E 3 dólares, tá? Então vamos abrir E como eu já falei no outro vídeo E eu vou repetir mais uma vez, é assim Eu vou deixar o post do link Direto pro blog pra vocês verem a foto dos produtos detalhados Aqui na descrição do vídeo Quantos dias demorou pra chegar Quantos dias corridos, tipo 21 dias 30, 40 dias Também no Voxy E também o link do vendedor Então eu vou deixar aqui qualquer dúvida Eu vou estar deixando tudo certinho No box de mais informações Vamos abrir O valor eu não sei Ai, são minhas máscaras O valor eu não sei porque Como eu já falei faz tempo que eu comprei Mas aí eu vou estar deixando o link É só vocês darem uma olhadinha, tá? Então vem assim, este envelope com essas bolhas E são duas máscaras da Love Alpha Que eu comprei Tá, esta daqui A embalagem dela, olha como é que ela é Não veio amassada nem nada Ela é da Leopard, parece É da Love Alpha, né? Vamos lá Aqui a caixinha dela, olha É vermelhinha E ela vem com as plastiquinhas Ai que linda E ela é assim Deixa eu ver Se está em bom estado Aí tem as iniciais aqui Que é H, L, N Ó Ela é assim Se eu não me engano Essa daqui acho que foi 5 dólares Se eu não me engano Desse lado aqui Aqui É a máscara Ela é bem grossa Eu puxei ainda, tá vendo? O aplicador dela é simplesinho Normal Então aqui a máscara Ela é meio que uma cola E aqui Desse lado As fibrinhas Ó São as fibrinhas, tá? Então Eu queria muito essa máscara Por causa daquele De um vídeo que tem Eu esqueci o nome dela Que fala como ter os cílios gigantes E tal E aí ela mostra essa máscara Faz um tempo já Esse vídeo ela mostra Os cílios Ela fica muito, muito grande Então foi essa A embalagem é assim Escritinho de japonês 100% E a minha Love Alpha Linda de japonês Vamos abrir Ela vem com este Plástico aqui Cobrindo com plástico Com tiragem de plástico Aqui A embalagem veio bem Será que não está nem picada Nem nada Veio bem perfeita Ó Ela vem assim Aqui parece que é um veludinho Assim olhando Mas não é A embalagem é bem bonitinha Vem este negócio aqui Tira Aqui está escrito Love Alpha E ela abre Aqui Ai que lindo Ela abre assim Aqui dentro Ela é toda enveludada Escrito Love Alpha Ela vem Com este encarte Aqui ó Essa mulher Aqui são as duas máscaras E aqui é a explicação Aqui é umas fotinhos E eu mostrando O ABC Os tamanhos Que você pode deixar Os seus cílios Tudo escrito em japonês E eu não sei Ler em japonês E deste lado São as máscaras Olha que fofura Elas vêm presinhas Aqui ó Elas vêm presas Aqui nesse negocinho Vamos lá então Olha ela é bem Parece que ela é um metal assim Esquilo Love Alpha também Ó Este aqui é a máscara Um aplicador simples Também Vamos ver Eu vou testar depois E posso fazer resenha Se vocês quiserem Então E esta é a fibra Que ela é menorzinha Do que a outra Vamos ver Se está tudo ok Ó Aqui Só a frente Ó A fibra vai dar pra vocês verem E aqui a fibra Tá estranha Então Aqui é a fibra E esta se não me engano Foi 6, 7 dólares Foi por aí Então Estas foram as máscaras Eu vou deixar O link Dos produtos Na descrição Os dias Que eles demoraram Pra chegar E o link Direto No blog Que eu vou Postar fotos E tudo mais E deixar tudo mais Detalhadinho Pra vocês Tá Então O unboxing Foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica em gostei Compartilha Com meus dados de divulgação Beijos E tchau tchau